Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês aqueles malditos chefes que você não consegue matar e não importa como. Então já se ajeita aí e não esquece de se inscrever aqui no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça. E galera, eu preciso muito do apoio de vocês, vamos deixar bastante gostei nesse vídeo aqui ó, bastante joinha, porque quando você deixa de clicar no gostei, o YouTube entende que você não quer mais receber os vídeos do canal. Então pra você estar sempre recebendo meus vídeos, deixa o seu joinha aqui embaixo, beleza? É nóis, valeu e vamos pro vídeo! E quando se fala em chefes invencíveis, eu tenho certeza que vocês lembraram logo de cara de God of War 2. Kratos é conhecido por simplesmente conseguir derrotar todos que cruzam o seu caminho, inclusive os famosos deuses mitológicos. Tanto que no final de God of War 1, ele finalmente derrota a Ares e acaba se tornando o novo deus da guerra. E quando começa a sua jornada no segundo game da franquia, você tem como primeiro chefe um colosso que mais se parece com a nota de um real. E pra suas surpresas, Zeus te manda uma espada divina pra te ajudar na batalha. Só que o que o Kratos não esperava, era que isso fosse uma armadilha. Pois a cada ataque que você dava com a espada, sua força era completamente drenada e você acabou se tornando um mero mortal pra que Zeus possa te matar. Agora não tem o que fazer. Se tentar enfrentá-lo, você não terá força suficiente pra derrotá-lo e também nem adianta fugir. Ele vai atrás de você e te manda diretamente pro inferno. Em Mega Man X, todo mundo sabe que o Sigma é o grande vilão do jogo. Que inclusive já perdi as contas de quantas vezes a gente teve que derrotar esse maldito. Mas ao menos ele não era invencível. Porém, logo na primeira fase do jogo, depois que você termina de enfrentar todos os inimigos e chega no final dela, um inimigo chamado Vile aparece em cima de uma armadura. Quando todo mundo chegou aqui pela primeira vez, já colocou logo na cabeça que isso seria o primeiro chefe do game. Então o negócio era ficar atirando nele que nem um louco e fazer de tudo pra desviar de seus ataques. Porém, era uma luta completamente injusta. O bicho era muito roubado de forte e te acertava muito fácil. Mas a real é que não tem muito o que fazer nessa batalha. É impossível derrotar ele nesse momento do jogo. Mas o fato é que ele consegue te prender e acontece uma das cenas mais épicas do game. Que é a chegada do zero pra te salvar e botando Vile pra correr. Metal Gear é uma franquia muito conhecida por ter um estilo de jogo bem diferente. Onde você é um soldado que na maior parte do tempo precisa se infiltrar em grandes organizações criminosas. E fazer isso tudo de forma que ninguém te veja. Mas em Metal Gear Rising a coisa mudou um pouco. Aqui você joga com o Raiden, que é um ciborgue espadachim. E é um jogo onde a pancadaria rola solta o tempo todo. Inclusive, em Metal Gear 2, você joga praticamente o game todo com o mesmo personagem. Mas aqui ele era apenas um soldado. Ou seja, nada de espadas. Tinha que jogar se escondendo também. Porém, em Metal Gear Rising, por você ter se tornado um ciborgue, aqui não tem papo não. Todo mundo que você vê pela frente é fatiado. Desde os soldados e até mesmo outros robôs. Só que pra sua infelicidade, na primeira hora do jogo você se depara com um outro espadachim chamado Samuel Rodrigues. Que por sinal é brasileiro. A batalha com ele é intensa e muito difícil. Você percebe que o Raiden está muito abaixo do nível de seu inimigo. E não importa o que você faça, você sempre vai perder essa batalha. E só consegue sobreviver porque os seus amigos chegaram pra te ajudar. Borderlands 2 é um FPS que tem vários elementos de um RPG. Existe uma missão dentro de uma das DLCs do jogo, onde você está jogando um RPG de mesa, que está sendo narrado por Tina. É bem isso mesmo, um jogo dentro de outro jogo. O legal nessa missão é que tudo que é narrado por Tina vai aparecendo ao seu redor pelo cenário. E por escolha dela, você está dentro de um conto de fadas e terá que derrotar um dragão que é invulnerável a balas e todos os seus ataques são simplesmente mortais. Ou seja, encostou em você e já era, morreu. E não tem o que fazer, a única opção que o jogo te dá é ser derrotado pelo maldito dragão apelão do mestre. Só que o mais engraçado é que um dos personagens que estão jogando o RPG junto com você reclama que o chefe está apelão demais. E por causa disso, a Tina muda de ideia e troca o dragão por um esqueletinho bunda mole. Serious Sam 3 é um jogo que lembra muito os clássicos shooters dos anos 90, como Doom e Duke Nukem. E esse jogo ficou um pouco conhecido por trollar os jogadores que se achavam mais espertinhos. Porém, isso só aconteceu com todos que compraram um jogo pirata numa vendinha qualquer ou então baixou de graça na internet. Isso mesmo, quem piratiou o jogo foi trollado fortemente. Isso porque ele tinha um sistema de bloqueio contra a pirataria que fazia com que um escorpião aparecesse durante a fase e ficasse te perseguindo o tempo inteiro. Só que detalhe, ele era completamente invencível. Não adiantava que arma você ia usar ou que você ia fazer. Você jamais vai conseguir derrotá-lo. E eu só queria muito ver a cara dos jogadores quando encontraram com esse inimigo. E pra finalizar, temos aqui Final Fantasy 2. Isso mesmo, o segundo jogo da franquia que saiu lá nos anos de 1900 e Guaraná com Rolha. Aqui o engraçado é que o jogo, logo no comecinho, bem na sua primeira batalha, você e seus amigos são literalmente massacrados por quatro cavaleiros. O game é tão injusto com você que nenhum de seus ataques consegue nem sequer machucá-los. Mas apenas um golpe deles e você já era. Na real, o que não tem o que fazer é aceitar a derrota calado. Ah, e eu queria deixar uma menção honrosa pro clássico Yu-Gi-Oh! de Playstation 1. Aquele jogo é bom demais. O começo dele é bem tranquilo. Você consegue vencer os seus inimigos com facilidade, mesmo não tendo boas cartas. Porém, do nada surge o Henshin e acaba com sua alegria, porque você não entende o que tá acontecendo. Tava ali de boa jogando e todos os jogadores tinham um nível até que justo. Mas do nada, surgiu um cara logo no começo com o Meteor B-Dragon, que é aquele dragão de lava que tem 3.500 de ataque. Aí quando você perde e vê que o jogo te deixa continuar, dá até um alívio. Só que muitos não sabem que é possível vencer ele, e logo no começo do jogo mesmo. Mas pra isso você tem que dar muita sorte e ainda montar um bom deck. Porém, você tem que duelar muitas vezes contra os primeiros duelistas do jogo. Até porque eles são os únicos disponíveis. E é isso aí pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. E se você conhece algum chefão que é invencível e deveria estar nesse vídeo, comenta aqui embaixo. E se você também se divertiu, gostou dele, deixa o seu joinha, compartilha pros amigos. Se você por acaso viu esse vídeo pelo Facebook, deixa o seu curtir também. Me segue nas redes sociais pra gente poder bater aquele papo. E dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem vários vídeos muito legais, que são curiosidades do mundo dos games, que você vai gostar bastante. Dá uma olhada aí. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.